Cavaleiros do Forró, volume 9 A coronagem continua É, meu amigo latino, a vida de casada fé que é boa É, meu velho, mas às vezes não é que enjoa Se enjoa Mas por que essa resívia agora, hein? Ela não tenta me entender Só quer saber de reclamar O que era tão perfeito começou a dar defeito Haja saco pra aguentar Não rola mais um cafuné Fica tentando me evitar Sua falta de assistência tá abrindo concorrência Ela tem que se ligar A vida de casada fé que é boa Às vezes enjoa Eu tô saindo com outra pessoa Mas ninguém é por na tua vida De casada fé que é boa Às vezes enjoa Eu tô saindo com outra pessoa Mas ninguém é por na tua E aí, parceiro, a tua vida Ela rejeita o meu querer Se liga aí, ó Só quer saber de trabalhar Não me trata com respeito Não me beija mais direito Ser humano bipolar Dá preferência pros amigos Já não discute a relação Sempre cata pelo um novo casamento Duvidoso, deslumbrado, coração A vida de casada fé que é boa Às vezes enjoa Eu tô saindo com outra pessoa Mas ninguém é por na tua vida De casada fé que é boa Às vezes enjoa Eu tô saindo com outra pessoa Eu tô saindo com outra pessoa Mas ninguém é por na tua Latina, parceiro, fala a verdade Tu já imaginou se as mulheres da gente Fica sabendo desse rolo? Ih, meu véio, nem me fale, meu véio Eu vou amanhecer esfaqueado Ainda bem que a gente tá viritando Ai, desculpa a cachaça Qualquer coisa, desculpa a cachaça É verdade Segura o véio Ela não tenta me entender Só quer saber de reclamar O que era tão perfeito Começou a dar defeito Haja saco pra aguentar Não rola mais um capo, né? Fica tentando me evitar Sua falta de assistência Tá abrindo concorrência Ela tem que se ligar A vida de casada Até quem é boa Às vezes enjoa Eu tô saindo com outra pessoa Mas ninguém é por na tua A vida de casada Até quem é boa Às vezes enjoa Eu tô saindo com outra pessoa Mas ninguém é por na tua A vida de casada Até quem é boa Às vezes enjoa Eu tô saindo com outra pessoa Mas ninguém é por na tua A vida de casada Até quem é boa Às vezes enjoa Eu tô saindo com outra pessoa Mas ninguém é porno à toa Eu também tô saindo com outra pessoa Mas ninguém é porno à toa O rei também tá saindo com outra pessoa Mas ninguém é porno à toa E o bicho tá pegando E o bicho tá pegando Cavaleiros do forró Ai papai, ai papai E tome jipe da luca, meu cumpadre